Salve, salve galera! Boa tarde! Pra quem não me conhece, sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui em Boituva, na queda livre, fim de tarde, pra fazer o salto duplo, o segundo salto do Fernando. E aí, Fernando? Três anos depois. Três anos depois? Vamos repetir essa parada, então? Curtiu? Com certeza. É, legal. Tá muito nervoso ou não? Um pouquinho, sempre. Tá tomado aí? Já tô segurando aqui, ó. Bora se jogar, então? Vamos embora. Cadê o seu brother aí? O Cauê, né? E aí, Cauê! Beleza, meu irmão? Preparado aí? Vamos! Aí, Fernando! E aí, Fernando? 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 Muito louco, cara! Você é louco? Bora, Fernando! E aí, Fernando? E aí, Fernando? Você é louco? Valeu, valeu, valeu! Você é louco? Valeu! E aí, Fernando? Valeu, valeu, Fernando! Valeu, valeu, cara Escuta aí Valeu, Pedro Mais um mandado, então Parabéns E de novo, bem-vindo ao mundo do paraquedismo Vou voltar, com certeza É, galera, faz igual o Fernandão Sai do sofá, vem, Boituba, saltar com a queda livre Vem, vem, vem É, pôr do sol Valeu Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima Lá na hora que tá saltando É maravilhoso e eu pularia de novo, cara Não sei como é que eu fui de parar aqui, não Quando me falaram, eu fiquei com pé atrás Porque senão não posso ir Muita adrenalina pra mim Não sei como é que eu fui de parar aqui, não sei como é que eu fui de parar aqui